Fala Arqui, tudo certinho com você? No conteúdo de hoje a gente vai falar de um assunto top demais, arquitetura monolítica. Todo arquiteto precisa sacar disso muito bem hoje em dia. Então, bora lá! Arqui, arquitetura monolítica é algo que foi rei aí por muito, muito tempo. Eu diria que passou de quatro, cinco décadas aí de reinado do monolítico, né? Até que, recentemente, todo mundo começou a adotar microcomponentização, microelementos, né? Mas o que é, afinal de contas, uma arquitetura monolítica? Arquitetura monolítica é uma arquitetura onde você tem grandes blocos, em especial, um grande bloco só, tá bom? Dentro desse grande bloco é comum você ter várias camadinhas ali, né? Várias, várias, entity, business, app, core, por aí vai, né? Uma que fala com a outra aqui, né? E aí, no final das contas, você pode até ter mais camadas aqui embaixo, que seja cross todo mundo aqui, por exemplo, um framework, etc. E lá no final você tem um database, tá bom? Isso aqui acaba sendo uma arquitetura, até um exemplo de arquitetura monolítica. Muitas vezes tem um outro carrinho aqui grande, que é o teu front, né? E esse front fala com um bloco aqui grande, que fala com um banco. Isso aqui poderia ser, por exemplo, uma camada grande de back-end, que poderia ser um serviço, um grande serviço, uma grande camada de serviço, né? Soa funcionava desse jeito. Não eram micro serviços, eram serviços, tá bom? É diferente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se ele não fosse web, Arquitetura, se ele fosse, por exemplo, acessado através de TCP, IP direto, UDP, qualquer outro tipo de protocolo, né? Que não fosse web. Então ele já não era um web service, ele era só um serviço, um service, tá bom? Isso é amplamente possível, factível e utilizado até hoje, tá bom? Por exemplo, aqueles serviços que a gente tem ali de mensageria, de troca de mensagem, WhatsApp, etc., nem sempre o que a gente tem por trás ali é um micro serviço. Muitas vezes é um serviço com uma conexão mais estável, mais garantida, mais rápida. Parecido o MSN, ele não usava o web service, né? Porque nem existia o web service, né? Porque ele foi criado, né? Depois que isso foi evoluindo um pouquinho mais, tem o WebSocket, tem outras formas de você criar um sistema desse tipo hoje em dia. Mas o ponto aqui é o seguinte, quando a gente está falando de monolito, né? Monolito é um grande programa, é um executável grande, é uma DLL grande. E esse cara, sim, pode ter uma API, que pode ser web ou não, tudo bem? Isso é bem comum, modelo bem clássico aqui, web. A gente tinha isso daqui anteriormente com Metaframe, com outras tecnologias de cliente. Existe esse tipo de sistema ainda? Existe, tá bom? Existe, existe muito. Grandes companhias aéreas, por exemplo, onde não pode ter falha, não pode ter perda nenhuma, né? O mínimo de risco possível de perda de informação, de contrato ali entre componentes. Cara, eles usam esse tipo de tecnologia. Monolito ainda é o mais estável, tá? Em relação a não monolítico. Quando você fala de não monolítico, já não tem tanta estabilidade, Ark. Porque você tem componentes uns falando com os outros. E essa troca de componentes falando um com os outros, através de um protocolo, através de uma camada física, cara, tem várias camadinhas aí por trás até chegar na comunicação dos dois objetos. E cada uma delas é um provável ponto de falha, tá? Então, para um sistema hospitalar ali, onde tem que garantir a vida da pessoa, eu não estou falando um sistema de cadastro hospitalar, tá? Estou falando um sistema, por exemplo, ali de, sei lá, monitora abatimento cardíaco de um paciente, coisas assim, tá bom? Esse tipo de coisa que tem que garantir a vida ali do paciente, cara, com certeza não é microcomponentizado. É um monolitão ali, porque é mais estável, tá bom? E isso também se aplica para controladores de voo, tá? Porque, putz, tem que garantir ali a comunicação sincroniz, o exato ali do momento que o avião saiu, decolou, aterrissou, etc, tá bom? E etc, tem muitas outras aplicações. A NASA, para qualquer missão espacial, cara, tem bilhões de dólares ali investido, né, para lançar o foguete, Ark. Cara, eles usam sim o monolito, tudo bem? Então, a arquitetura monolítica, ela acaba sendo isso, tá? Muita gente fala, simplesmente, que demoniza, né, que a arquitetura monolítica é ruim, é obsoleta, é ultrapassada, mas ela tem prós e tem contras. Como qualquer outro tipo de padrão, abordagem arquitetural, sempre tem prós e contras. E é isso que a gente vai falar agora, tá bom? E eu vou pedir para você o seguinte, se eu esquecer de algum ponto aqui que você acha importante, deixa nos comentários desse vídeo, porque ajuda a enriquecer, tudo bem? Então vamos falar dos pontos prós e contras da abordagem arquitetural monolítica. Vamos lá, o primeiro grande ponto pró é a simplicidade, tá bom? Ele acaba sendo mais simples, ele acaba sendo mais fácil. Tem menos componentes arquiteturais plugados ali que você tem que instalar, se comunicar, etc. Quando você fala ali, por exemplo, de uma arquitetura microcomponentizada, orientada a microservices, talvez você tenha que ter um componente ali no meio, um API gateway, alguma coisa do gênero, para poder orquestrar chamadas, talvez você trabalhe com algum sistema de fila ali para receber, para os microserviços ficarem ouvindo a fila e responderem de forma síncrona. Então começa a ter vários componentes aí no meio, que nem fazem parte do código diretamente, mas que geram ali dependência para que o sistema funcione. Então esse daí já é o nosso segundo grande ponto positivo do monolítico. Eu evito dependências de componentes externos. Dizimo, não, talvez eu use uma biblioteca, um framework, etc, 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 mas não é um componente totalmente fora do meu ecossistema ali. Então eu estou dentro do meu environment, uma DLL, é um EZ, que é compatível com o meu programa, que tem uma interface, uma API programática, não necessariamente web, como a gente já falou, pode ser uma DLL, que é uma API também, tudo bem, dentro do nosso código. Terceiro grande ponto positivo, ele é mais padronizado. Por que é mais padronizado? Porque é que quando a gente trabalha com microcomponentização, a gente pode fazer, por exemplo, de novo falando de microservices, eu poderia ter um microservice feito em Go, um outro feito em Node, a versão do Node pode ser uma em microserviço, outra no outro, tudo bem? Posso ter um outro cara feito em C Sharp e outro em Java? E aí acaba ficando tudo muito despadronizado, sem contar que uma equipe pode desenvolver de um jeito, com algumas práticas, e outra com outras práticas. Já quando você está num monolito, num carinha desse tipo aqui, você vai abrir o código, vai ver outros códigos mais ou menos feitos seguindo uma estrutura, e você tende a seguir. Não que você vá seguir 100% das vezes, mas você tende a seguir. E aí é que entra o grande ganho, né, Arc? Que você vai conseguir ter um código mais padronizado. Outra grande vantagem, Arc, essa aqui é grande, ele é mais aderente a design partner. Design partners que eu estou falando especificamente são os mais famosos, os do Goff, por exemplo, que são totalmente direcionados para orientação a objetos. Então é muito mais fácil você ter uma codificação orientada a objetos em uma estrutura como essa, monolítica. Não vai fazer muito sentido você aplicar muitos padrões, por exemplo, numa arquitetura microcomponentizada. São outros padrões de projetos que você aplica, não os do Goff. Então, esses padrões de projetos que eu estou falando, em específico, que acabam sendo mais aderentes, são os do Goff. E, obviamente, muitos outros, tá bom? Como último ponto pró aqui, eu queria pontuar para você a facilidade de troubleshooting, ok? Embora o monolítico comece aqui às vezes a ficar pesados para caramba para subir, né? Você abre ali, tua ideia é que seja ali um Visual Studio, Visual Studio Code, um Eclipse, não importa, tá bom? Abrir o código lá dentro, cara, é uma carroçona, né? O cara é um gigante, milhares de linhas de código, mas pode estar bem estruturadinho, tudo bem? A gente não está falando que isso daí é ruim. Tem prós e contras, né? O contra é que ele vai demorar, vai ser pesado para carregar e tudo mais. Mas, né, ele vai estar inteirinho ali dentro. Para fazer um troubleshooting, chegar no problema, é muito mais fácil, né? É muito mais rápido você identificar, diagnosticar um problema. Você vai conseguir rodar o sistema inteiro, né? É mais fácil, montar um ambiente para testar esse cara mais facilmente, né? É basicamente só baixar ele ali na tua máquina e ele acabou, né? Então, é mais fácil você olhar para o sistema como um todo e fazer um troubleshooting. E aí, é que quando você está falando de troubleshooting, por exemplo, é ali que muitas vezes você tem problema de performance e que vale a pena você avaliar, por exemplo, se vale a pena você aplicar CQRS ou não. Que diga-se de passagem, né? Como a gente falou, o monolito, ele é mais aderente a padrões arquiteturais, tá bom? E aí, numa dessa, fica mais fácil de você, por exemplo, aplicar CQRS, tá? É impossível aplicar em outro tipo de abordagem? Não é, não é. Não é isso que a gente está falando, Arq. Mas, com o monolito, é mais simples, tá? Como a gente já falou, ele é mais padronizado, mais aderente a orientação a objetos. Então, acaba sendo mais fácil você montar ali uma grande camada de domínios e estruturar, por exemplo, o link ali de gravação e de leitura nas bases, tá bom? Dicas de passagem, Arq, vou deixar aqui no card um link para um bate-papo que a gente fez sobre CQRS. Como a galera é muito fera no assunto, cara, está imperdível. Vale muito a pena você assistir, tá? Convido você para clicar aqui e assistir. Foi um hangout que a gente fez sobre CQRS. Clica lá e assiste depois, tá bom? E agora falando dos contras, finalmente, né? A gente falou um monte de coisa boa, agora vamos falar das coisas ruins. Então, Arq, a primeira e mais complicada coisa que você tem no modelo como esse aqui é escalar. Por que é difícil de você escalar? Porque se eu for colocar mais máquina, mais memória, mais CPU, eu vou ter que colocar para o cara inteirinho, que roda esse cara inteirinho. Então, muitas vezes, eu queria, tipo, aumentar 1 GB de memória, e talvez fosse suficiente, ou um processador a mais, né? Que talvez também fosse suficiente para um pedacinho, para um recurso pequenininho, tá bom? E eu não posso fazer isso porque o cara faz parte de um todo. E como ele faz parte de um todo, né? Eu não consigo escalar ele de forma individualizada. Legal? Então, ele acaba sendo um problemão quando você fala em escalar, tá? Mesmo que seja, por exemplo, colocar em duas máquinas. Poxa, é um código monolítico. Como que você vai garantir que o que um está fazendo, o outro não está fazendo? Por exemplo, se fosse um batch executando, tá bom? É um exemplo. Então, escalar é um problema para códigos monolíticos. E como eu disse, Arq, é um dos principais, tá? É ele que faz a galera, muitas, mas muitas vezes mesmo, optar por microcomponentização. Orientação microservices e etc. Principalmente no back-end, né, Arq? E a gente já vai falar um pouquinho de semi-monolítico. Aguenta aí. Mais suscetível a erros fatais. Poxa, o que é isso? Isso quer dizer que se de repente tiver um erro aqui que derruba esse cara inteirinho, né? O que vai acontecer? Quando esse erro acontecer, caiu a aplicação inteira. Então, é isso que é um contra muito forte. Doeu muito em muitas empresas isso por muito tempo, né? Continua doendo para quem tem monolítico. Dá um erro ali que cai a aplicação inteira? Putz, um abraço. Sem contar que muitas vezes você tem que rodar um teste completo, né? Ele não tem ali aderência, por exemplo, a unit test. Não é tão aderente a unit test. Isso daí é uma outra desvantagens das fortes aí da arquitetura monolítica, né? Só que nesse contexto, você consegue, tá? É possível colocar o teste unitário, mas ele não é tão aderente quanto o microcomponentizado. Você não consegue testar de forma individualizada, é mais difícil de malcar as coisas, injetar as coisas, né, nos... as dependências e tudo mais, tá bom? Então, é possível, mas é mais difícil. Então, às vezes, você implementa uma coisa em outro lugar aqui que impacta nesse ponto aqui. Começa a gerar um erro que você nem imaginou que ele ia gerar, mas ele começa a acontecer, tá bom? É mais um dos grandes pontos negativos aí em relação a erros. Esse tipo de arquitetura, Ark, também limita a quantidade de pessoas trabalhando no mesmo projeto, né? O que acabou fazendo aí por muito tempo a galera trabalhar com um réu, né, de branches ali. Muitas branches ali, né, uma pra cada time. E, putz, o inferno mesmo ali pra fazer sincronismo de código, né? Juntar os códigos pra publicar. Então, esse daí foi um problema por muito tempo. Continua sendo, na verdade, né, Ark? Continua sendo. Mas pra monolito era muito pior. Então, esse ponto de limitar a quantidade de pessoas, ele vem diretamente do seguinte. Eu preciso mexer num código. Esse código tem outra pessoa mexendo. Ou eu vou implementar um sistema novo, né, um grande core novo. Poxa, todo mundo que tá implementando as novas funcionalidades vão competir com códigos intermediários aqui que vão estar em evolução também. Então, é difícil. Até se eu fosse fazer um projeto do zero, tá, montar uma equipe, eu tenho limite de quantidade de pessoas. Por que eu tenho limite de quantidade de pessoas? Pensa, quantas pessoas eu vou poder colocar pra trabalhar juntas pra fazer o back-end, por exemplo, de uma tela de cadastro? Resposta simples. Uma só. Você vai colocar um dev pra fazer back-end e, de repente, um dev pra fazer front. Ou então, um que faça tudo, né? Faça front, faça back. Ok. Aí você vai colocar pra um dev. Agora, se você estiver trabalhando com microcomponentização, onde você tem ali muitos microserviços, por exemplo, um pra inspeção, um pra delete, um pra update, um pra select, você pode colocar um dev fazendo cada um dos microserviços. Então, você consegue trabalhar com uma equipe maior, né? E acabar com aquele mito de que não dá pra colocar muitos desenvolvedores, né? Tipo, 10, 20, 30 desenvolvedores não vão entregar mais rápido um projeto do que se fosse, tipo, 10, tá bom? Então, isso que no monolítico é uma realidade, né? Se você não consegue escalar tanto assim a quantidade de desenvolvedores, no microcomponentizado você consegue. Agora, aqui, pra gente fechar esse vídeo com chave de ouro, vamos falar sobre semi-monolítico. Essa daí eu duvido que você ouviu falar, né? Mas existe. O que é o semi-monolítico? Quando você tem um carinha aqui no meio, que é microcomponentizado, por exemplo, você tem uma camada aqui no meio, intermediária, de microcomponentes. Vamos supor que a gente tem aqui microinfras, né? Que são ali, por exemplo, containers. Tem Docker aqui, certo? Tem vários Dockerzinhos aqui. E você tem, né? Vou aumentar esse cara aqui, vamos lá. Você tem um Docker aqui, né? Tem containers aqui dentro, tá bom? Docker Engine, os containers aqui dentro, e dentro desse carinha aqui você tem um microserviço. Beleza? Então você tem um microservicinho aqui em cada um, você tem todos os ganhos da microcomponentização pra esse cara. Você consegue escalar só esse carinha aqui, derrubar e subir só esse carinha aqui, né? Tratar ele de forma individualizada. Cada componente, tratar ele de forma individualizada. Olha que top. Legal. Só que um dos grandes ganhos de você trabalhar com microcomponentização é que se você derrubar um cara, você não para outro. E aí muito se fala de você ter um banquinho de dados, ou aqui dentro, né? Num outro componente, ou ele fazer parte do próprio container aqui, onde você tem o seu microserviço. Por que isso? Pra você continuar tendo ganho, né? Do core, teu, do teu back-end, não ter dependência de uma coisa monolítica. No caso, o banco de dados. Sim, esse cara está sendo um monolito. Se você tem um grande banco, uma grande instância de banco, e tudo relacionado ali dentro, cara, se você derrubar o banco, você acabou. Toda a tua aplicação cai. Então o ganho que você tinha ali de poder derrubar um componente sem ferrar com os outros, foi por água, né? Então isso aqui, ó, acaba gerando uma parte do teu sistema monolítico. Ou no teu front-end. Se o teu front-end aqui é um app, que se ele cair, cai todo o resto, pra você publicar um novo, você tem que publicar esse cara aqui, parar esse cara e subir, por exemplo, né? Ou ao contrário, né? Você vai publicar, você não consegue publicar um pedaço do teu front-end. Tem que publicar tudo. É um cara monolítico. Então isso aqui é o que, quando você ouvir falar em semi-monolítico, é isso. Tá bom? Que você tem algumas partes monolíticas e outras não. Isso poderia ser o core também, tá? Isso poderia ter um core aqui que fosse, por exemplo, uma parte assim, né? E uma parte monolítica. Tá bom? Você poderia ter isso. Isso aqui é um monolito. E aí, nesse caso, é comum já hoje em dia ter, do pessoal que começou a migrar de monolítico pra micro-componentizado, né? E foi tendo ali o front-end, acessa esse cara e esse cara. Então ele é semi-monolítico, tá bom? Ele não é nem micro-componentizado, nem monolítico. Ele tá no meio dos dois mundos. Tá começando a se tornar comum esse termo aí no mercado. Legal, Erkin? Tá chegando agora? Esse conteúdo foi útil pra você? Então não esquece de se inscrever no nosso canal pra continuar recebendo esse tipo de conteúdo. Legal, Erkin? Super abraço. Até a próxima. E aí, E aí, E aí,